Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Mano, peguei a conta do Hatsu. 25 estrela. Eu não perdi, hein? Então há 24 PT sem perder. 49 estrela. PT do Glória. Vou de in, mano. O que pode dar de errado? Pô, uma guinea de executar. Sacanagem, é essa? Beleza, acho que fez foda de sangue. Ah, vou dar list pro Rick, velho. Que milagre. Pronto de batalha em 5 segundos. Acabe com ele. Capas a caminho. Eu não me curto. Nem me creio. É agora, Rick. Para de zicar, cara. Para com isso, pô. A Fanny tá me zicando aí no chat, velho. Maldita. Não peguei na goza, cara. Ele começou por... Hum, ele já fez. Hum, ele já fez. Peraí. Você tá pensando no Nassar? Eu pensei que isso fosse só um jogo. Ganhar ou perder? O que importa é a dignidade. Quem tá no XP? Eu. E Neveria. Não, contra, pô. Vai guinezinho. Até eu me assusto quando ruto. Pris, ela não dust. Não, contra, pô. Nossa, mano. Que merda, velho. Meu Deus. Meu Deus. E eu tentei arrumar, mas não que eu descarto não. E eu decidi assim. Tá funcionando normal. Só que se deixar em pé, o cooler cai e aí... Melhor, né? Encontra a Beleri que é triste? Cara, eu tenho... Encontra a Beleri que é triste, mas eu tenho fé. É tudo que o homem precisa. Vale a pena. Não me comando ninguém. Só o tanto quando eu vou. Vou proteger o que há de bom nas pessoas ao meu redor. Meu Deus. Maldito pé de maconha, velho. O... Galera que fica... O Paulo fica me dando ghost. Faz a Tartu. Eu acho que vocês conseguem. Vai querer invadir daqui? Pode? Não, não é nem eu tô. Não, não é nem eu tô. Ninguém pode definir quem eu sou. O problema de pegar o popô no domínio é que às vezes o Win foca o cachorro, velho. Ela perde a passiva dentro do domínio. Pode roubar o Blue Hit. Caralho, ele fez... Ele fez... Ele fez... Ele fez imune de Perth. Ganhar ou perder? Faz o L. Pode roubar pra caralho. Ah, que eu sei. Tô aqui me perguntando. Será que já é com uma velha, não vale? De qualquer forma, agora é a minha vez. Ah, cara. Odeio Nana, velho. Tem que lutar nela de uma vez, velho. Eu tenho que lutar nela de uma vez, mano. Não posso combar, não posso nem dar ataque básico buffado. A animação já dá tempo dela me rular, já. Que desgraça, velho. Nossa, bela ult do Fagundi, mano. Prefiro perder do que desistir de uma luta. O Gusto nem joga mais o Sussurro. Meu Deus. O Gusto tá trabalhando agora. Eu não sei se ele... Ele tá de CLT. Achei que ele tava concursado, mas não tá, não. Lá no Insta, o Vitinho. Mano, eu vou tentar ir nessa Nana de novo. Foda-se. Engraçado. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Como é que ela pode ser tão cagona? Nossa, torre foi fechada. O seu time destruiu uma torre. O Popo tá ali. Ele tá cheio de guarda. Tá nada, velho. Ele deu bom. Cara, ele tá com 5k de Farms, mano. A Nana perdeu a passiva. Que armadilha ali. Gusta lagusta CLT? Que gusta lagusta? Gusta táquio, Magnata. Alguma comida típica? É outro streamer de bangas que fazia live na Twitch, né? Não faz mais. Mano, eu nem vou arriscar o Rats. Falou que me mandava mais 100 conto se eu pegasse 100% de hate. Não, eu vou fazer o Lorde. Não, para com isso, pô. O Wynn é mó bom, velho. O Slowello que pega ele e afunda. Mas o Wynn dá pra jogar, pô. Cala a boca e pega o dinheiro. Gamer Haro virou patrocinador. Gamer Haro celebratizei Teeny Mons of Membership. 18 meses de sub era pra ser 22, mas trocou o canal. F. Mano, tamo quase há dois anos fazendo live nesse canal aqui, né, velho? É mesmo, mano. Mano, cara. Ah, meu Deus. Vou levar o Belé. Não dá. Não tem como. Fui absurdamente cancelado aqui agora. Não. Eu confio na sua palavra, Rats. Eu tô só... Tô só enfatizando pro vídeo. Tô só enfatizando pro vídeo. E o Lorde tá indo lá, velho. Ah, se bem que o Popo vai fumar aí, né? Pegar Mítico com 100%? Mítico não, é Glória, leque. E não é... Glória com 100% não. Eu peguei a conta com 25 estrelas. Mítico do Belé. E da mana. E o Dan Shot também. E aí? Cês têm que startar antes de eu ir lá. Eu quero startar aqui. Só que eles falam sempre longe pra casa. Fica pra votar agora. Caralho, mano, tá foda, hein? Morri. Levei dois. Levei dois. O que é isso? O que é isso? Ah, não, não. É um ataque. Boa. Boa. Gapada Lorde, Rick. Vamo lá. Não, o último ela é imortal, velho. Eu não me combo. Nem me rendo. Não vou voltar isso mesmo. No moço. Agni gastou tudo, a Nana também. Mas não dá pra chegar nelas lá, né? É, dá pra dar pick-off nele lá, não dá não. Pior que sem o Dust ninguém vai limpar lá o bot, acho que eu vou lá. Hum, não tem como. Vem, vem pro Lorde, vem pro Lorde. Ele deu bem muito rápido. O Lorde já era. Ah mano, o Lucardi conseguiu me... Ele maicou? Não. Peguei três assim, tá? O Lucardi tá sem vida. Pede maconha também. Tá bom. F. Roubou maneiro. Não vi, não vi que era um triple, mano. Não vi que era um triple, mano. Ih, roubaram os palos. É, Hatsu. É, Hatsu. É, Hatsu. Sem perder, tá? Sem perder. Eu falei. Ah, minha conta só atrai desgraça, Rick. Deixa com o pai. Deixa com o pai então. Deixa com o pai então. Ah, só atrai desgraça? Relaxa. Relaxa que eu tenho o Dust e o Rafa, filho. Aí, ó. Glóriasinho. Trinta e duas vitórias seguidas, velho. Simplesmente, tá? É a maior sequência de vitória da conta? Deixa eu ver. Mano, Rick aí, meu main, né? Para com isso, cara. Deixa eu ver. É a maior sequência da conta, hein? Trinta e dois. Boa, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.